Descobre vida quem experimenta Se fosse flor seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gota já me bastaria Mas é o mar e eu quero mergulhar Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga Seu amor por mim não falha Sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo o sol Pela graça eu jamais fui merecedor Mas pela graça eu salvo o sol Pela graça eu jamais fui merecedor Mas pela graça Não pode se terminar Seu amor só vai ter pena Não pode se terminar A perda só me linda O sol me linda Seu amor por mim não falha Se fosse flor seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gota já me bastaria Mas é o mar e eu quero mergulhar Não importa o que eu diga 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 Seu amor, seu amor, sua graça Seu amor, sua graça Eu jamais mereço a dor mais que a graça Eu jamais mereço a dor mais que a graça